Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobinhon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Este é um episódio muito especial. Já estamos terminando o ano de 2022, com essa nossa quarta temporada. Ou seja, são quatro anos em que temos produzido material ininterrupto para o seu estudo bíblico, para que você possa ter condições, até mesmo sendo pastor, sendo um pregador, sendo um professor de escola dominical. Você pode, então, estar apresentando à sua igreja estudos com mais qualidade. É um prazer para mim estar apresentando esse conteúdo durante tanto tempo. Eu quero renovar com você o meu compromisso de, em 2023, na quinta temporada, estarmos tendo mais conteúdos como esse. De modo que, neste episódio especial de fim de ano, de fim também de temporada, eu quero apresentar para você um material muito bom que eu descobri na internet, numa entrevista informal que fizeram com o doutor Luiz Saião. Perguntas muito pertinentes e respostas também muito abençoadoras, que vão trazer muito conteúdo para o seu coração. Mas antes de passar para esse material, eu gostaria de convidar você a conhecer ainda meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. Eu tenho a certeza de que você vai gostar deste conteúdo do livro, porque nele eu trago palavra por palavra, versículo por versículo, as revelações originais do Salmo 23 na língua hebraica. É a língua original em que ele foi escrito. Então, eu convido a você a entrar no site www.contextualizar.com.br para, então, você está achando gratuitamente a degustação desta obra. Eu tenho a certeza de que você vai gostar do que você vai ver apenas dessa degustação. Bom, com respeito a outra obra que eu também tenho e gostaria de apresentar a você, é o meu livro A Ética do Casamento Judaico. Essa, na verdade, é a publicação da minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. E eu sei que você também vai gostar de todo o conteúdo que está ali revelado, ou seja, todo o aspecto cultural envolvendo família e também casamento. Isso tudo dentro da cultura judaica. Então, vai ser muito interessante para você perceber o quanto que o cristianismo esteve assimilando da cultura judaico-cristã com referência ao casamento. E também vai entender, de uma vez por todas, por que que Satanás tem tanto interesse em atacar as nossas famílias nos tempos atuais. Muito bem. Se você está me assistindo no meu canal do YouTube, eu convido você a estar assinando o canal, clicando no sininho, compartilhando, dando o seu like, me ajudando para que possa realmente estar expandindo ainda mais o alcance do nosso canal na internet. Até ainda o grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais, gratuito, onde você vai achar muito material importante para os seus estudos ali. E por fim, também quero convidar você a conhecer o nosso grupo do Hotmart Sparkle, chamado Exegese e Exposição. Ali você vai ter contato com materiais exclusivos e você vai receber todo esse conteúdo que eu coloco para você de graça. Ali você recebe em primeira mão, sem precisar ficar esperando as datas de lançamento de cada vídeo, de cada estudo, de cada pregação. Então vale a pena você conhecer. Apenas por R$10,00 por mês você faz a assinatura e recebe esse material todo em primeira mão. Muito bem. Vamos agora para o nosso conteúdo principal. Fiquem então com as respostas do doutor Luiz Saião. Professor Luiz Saião, bacharel em linguística hebraico, mestre em hebraico pela Universidade de São Paulo, professor na área bíblica, do seminário também Servo de Cristo, professor do seminário Martin Burser, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. Tem um monte de coisa aqui que eu podia ler, mas eu tenho certeza que a maior delas é Servo de Jesus Cristo, um homem de Deus. Temos muita alegria de poder receber essa noite. Professor, muito obrigado por aceitar. Obrigado. O prazer é meu, né? Só alinhando aí, eu já saí do Servo de Cristo há 10 anos, né? Então, tem que mudar na fiel aqui, eu peguei na fiel esse. Então, mas o pessoal procura na internet e eles simplesmente copiam e colam, né? Mas tudo bem, mas não tem problema, só para atualizar. Então, a pessoa vai no seminário atrás de mim e não acha, né? Não, vai não. Mas o Martin Burser acha, eu sou seu aluno lá, lá eu sei que o senhor está. Sim, Martin Burser sim, tranquilo. Muito bem, prazer grande aí. Vamos lá para a nossa conversa. Mestre, eu conversei com o senhor e perguntei se poderíamos trabalhar o tema do Velho Testamento dentro de um contexto onde as perguntas que as pessoas têm tanta dificuldade às vezes de estabelecer e até serem respondidas, que às vezes pode parecer curiosidade, mas são perguntas que muitas vezes tiram até a percepção da realidade de Deus e até às vezes enfraquecem o coração de algumas pessoas em relação à leitura da Bíblia. No Velho Testamento, ele tem desafios, né? Eu tenho certeza que o senhor não nega esses desafios hermenêuticos. E eu gostaria de saber com o senhor se a gente pode dar um ponto de partida nesse bate-papo perguntando ao senhor quais são, talvez, os maiores desafios que a gente encontra ao abordar alguém que está chegando para o Velho Testamento. O senhor que é um pastor, está sempre lidando com novos. Quais são os desafios para quem chega e começa a ler o Velho Testamento? Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que você tem um ambiente, um mundo totalmente diferente do nosso, né? Você tem uma outra cultura, uma outra estrutura social, uma outra língua, um outro jeito de perceber a realidade num outro contexto, né? E aí, quando a gente começa a ler, só para dar um exemplo bem prático, alguém fala, nossa, que absurdo, por que que Deus fica pedindo para matar animais, oferecer sacrifício, uma coisa tão, assim, sangrenta, né? Não tem uma melhor maneira de apresentar isso? Então, onde é que está a resposta para uma pergunta como essa? Quando a gente entende que nós estamos falando de uma sociedade nômade pastoril, em que essas pessoas vivem do gado, particularmente das oveiras e das cabras, e que elas, para sobreviver, o tempo todo eles estão matando animais. Eles comem carne, eles bebem o leite, eles utilizam ali elementos ligados ao gado menor, né? O gado caprino e ovino. Então, o que que eles vão fazer? Na hora de se apresentar diante de Deus, eles só podem oferecer a Deus o que eles têm, né? Eles não têm peixe para apresentar. Eles não têm uma realidade agrícola intensa nesse momento da história. Então, eles só podem oferecer o que eles têm. Supondo que alguém viajasse no tempo e visse a gente entregando dinheiro na igreja, né? Entregando cartão de crédito, passando na máquina, falando, nossa, aquele pessoal estranho, não é de agradar a Deus? Eles pegam um pedaço de plástico e passam no negócio que faz um barulhinho, né? E aí, eles também dão uns pedaços de papel com um monte de desenho de caras feios, barbudos lá, né? E nós não entendemos que tipo de culto estranho que esse pessoal faz, né? Então, quando a gente entende esse cenário, a gente compreende o que está acontecendo. A segunda coisa é entender que algumas das realidades que a gente estranha, como, por exemplo, guerras, aquilo que a gente entende como violência. Então, aí diante desse cenário, você entende o que está acontecendo, né? Você entende esse perfil e isso ajuda a compreender o que o Antigo Testamento está querendo dizer, né? E outra coisa é a percepção do que a gente chama de revelação progressiva, né? Eu tenho uma caminhada na história bíblica, né? Que começa com criação, depois você vê a queda, a proposta de redenção, né? Você não vai esperar, do livro de Juízes, o que você encontra no Sermão do Monte. Nós temos que ter essa perspectiva, essa visão, para entender que a revelação tem um progresso, né? E eu vou ter que ver os livros a partir desse desenvolvimento na direção da culminação, né? Da revelação no contexto do Novo Testamento. Mestre, só o apanhado que o senhor nos deu aí já matou umas sete perguntas aqui. Entenda, mas vamos lá, de repente dá para dar uma alinhada melhor. Vamos lá. A Aline está perguntando aqui para o senhor de que modo a gente pode ter uma hermenêutica trinitária equilibrada no Antigo Testamento? Ou seja, de que modo a gente pode se precaver para não tomar uma atitude forçada a fim de obter uma... a fim de ver a trindade em tudo? De que modo a gente pode não forçar esse caminho? Então, quando a gente quer ver a trindade em tudo, quer dizer que a gente não está entendendo o que é revelação progressiva, né? A gente acha que o ponto 1 e o ponto 100 da Bíblia são iguais, né? No Antigo Testamento não existe uma expressão explícita da triunidade divina, né? Você tem alguns elementos interessantes que apontam para a direção de que esse Deus único, né? Aquele Adonai Erhad, esse Deus, ele tem algum elemento misterioso que dentro da sua unidade aparece uma referência de diversidade. Então, você tem a palavra Elohim, que é uma palavra plural. Você tem algumas vezes Deus falando no plural. Passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Você tem a ideia... Agora, o homem é comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Você tem lá em Isaías, né? Quem há de ir por nós. Então, esses elementos, somado a algumas manifestações do anjo do Senhor, como aqueles lá de Gênesis 18, né? Que vão encontrar Abraão, abrem um caminho para uma realidade que o Deus único, ele é misteriosamente um e diverso ao mesmo tempo. Aí, esse riacho bonito, ele desemboca, né? Na revelação plena messiânica do Novo Testamento. E aí, nós vamos ver que Jesus é o Emmanuel, né? Que ele é o Deus conosco. E aí, há um desvendamento maior de que esse Deus é um Deus que, se nós vamos ver, revelado como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, você tem, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa fórmula tridentariana, o Espírito Santo é divino, Jesus é divino, o Pai é divino. E aí, você tem essa formulação expressiva, né? De que, na realidade divina, você tem um só ser que subsiste em três pessoas distintas. Mas não dá para a gente pegar qualquer coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento e puxar um negócio do Novo e artificialmente incluindo lá, né? Esse processo não é de exegese, é de exegese, né? Quando você coloca o elemento lá e aí a coisa fica indevida e inadequada. Excelente, mestre. Muito obrigado. Essa aí foi a pergunta da Aline. O David mandou uma pergunta para nós aqui também sobre o fato de que grandes homens de Deus na história, como Agostinho, Petrite Bonhoeffer, Kuyper, fizeram, ao que ele disse aqui, né? A percepção dele, um uso um pouco alegórico, às vezes, das perspectivas do Antigo Testamento. É perigoso ter essa hermenêutica alegórica sendo observada no Antigo Testamento? É perigoso fazer alegorias no Antigo Testamento? Isso força o demais na hermenêutica ou não? Então, a gente tem uma tensão aqui. Por quê? Porque como a Bíblia nos dá uma diretriz nítida de que tudo desemboca em Cristo e que Cristo é o centro dessa revelação bíblica, a maneira de fazer essa associação com Cristo e com a revelação plena em relação ao Antigo, ela fica aí como tarefa de casa para nós. E na tentativa dos teólogos, isso não vem de agora, na verdade, essa tendência à alegoria vem desde lá do segundo século, teve caminhos complicados como de origens, e de outros que tentaram assim, até mesmo numa apologética de defesa da Bíblia, quando tinha alguns textos difíceis, eles falavam, não, isso aqui é uma alegoria, né? É um símbolo. E aí, então, passaram a descobrir o que a gente poderia chamar de lições espirituais um pouco além da proposta do texto, né? E, de fato, numa hermenêutica, quando a gente tenta fazer a conexão entre as duas partes, sempre há um risco de você fazer uma teologia estudando só o texto sem conectá-lo com a referência final. é como pegar a peça do quebra-cabeça e olhar só para ela, e não como ela se encaixa no quebra-cabeça como um todo, né? E o outro perigo é exatamente a gente querer colocar a peça do quebra-cabeça em qualquer lugar. A gente força, quebra o jogo, não funciona direito. E para fazer isso, esse encaixe indevido é exatamente a alegorização perigosa, onde o pessoal vai ver, por exemplo, o cântico dos cânticos, em vez de entender que existem elementos para falar do amor entre o homem e a mulher, ele vai dizer, não, isso aqui é Cristo e a igreja, né? Aí você tem uma platonização e um caminho complicado que, na minha opinião, não é aconselhável. Muito bom, muito bom. O senhor já matou mais duas perguntas e acho que o senhor andou lendo a pauta antes, hein? É muito bom, né? É muito bom. Tem muitas perguntas sobre os cinco primeiros livros da Bíblia, depois algumas sobre Samuel Reis. O senhor se importaria se, depois desse olhar hermenêutico, a gente pudesse ir colocando uma ou outra pergunta que as pessoas fizeram acerca dos livros do Velho Testamento? Não, à vontade, sem problema nenhum. Algumas são de seminaristas, outras, outros de pastores, alguns vieram através de membros de igreja que têm poucos meses de fé. Então, está misturado. Eu sei que o senhor vai saber discernir aí uma após outra. Olha, uma pergunta da Rita, né? A Rita, de São João de Miriti, quer saber o seguinte. Deus disse que a dor de Eva em sua concepção se multiplicaria. Ela teve filhos antes? Essa é a pergunta da Rita. Fica bem claro na Bíblia que ela não teve filho antes. Não tem qualquer sinal de que tenha nascido qualquer filho antes do momento da queda. Inclusive, o nascimento do primeiro, que é Caim, tem exatamente o propósito de dar uma esperança após queda. Puxa, nem tudo está perdido. Eu consegui ter um filho com a ajuda do senhor. Logo em Gênesis 4, 1, aparece isso. Agora, por que o texto diz que vai multiplicar a sua dor? E aí vem uma coisa para a gente pensar. Eu sei que nem todo mundo pensa dessa maneira, entende isso. No Éden, você tem uma condição pré-queda maravilhosa na presença de Deus no mundo ainda sem o pecado. Mas não quer dizer que no Éden, na pré-queda, o ser humano não fosse um ser fragilizado pela sua condição de criatura. Então, a gente pode perguntar o seguinte, se Adão escorrega no Éden, bate a cabeça na pedra, não dói porque é antes da queda? Então, a coisa não é bem assim. O Adão e Eva são seres humanos, criaturas limitadas, não são seres divinos. Então, na minha percepção, desde a sua criação, o ser humano sempre esteve exposto à limitação da condição de criatura. por isso faz sentido a partir daí, porque Eva, ela e também o marido Adão, eles conhecem alguma realidade ligada à dor. Deus não criou um sistema nervoso do nada, só depois da queda. Então, eles iriam perceber isso. Aí, quando ele diz, olha, a dor que você sente quando chegar na hora de gerar a vida vai ser muito maior, então, mostra a situação de dificuldade que surge no cenário pós-ruptura com Deus, e onde todas as coisas se complicam na relação com o próximo, com Deus, consigo mesmo e com o ambiente à sua volta. Boa resposta, Mestre. A gente excluiria diretamente, absolutamente, a morte dessa possibilidade. Eu acredito que a morte em termos de possibilidade final de uma dor, eu acho que ela seria excluída ou não. Seria, né? É muito provável que sim, porque toda a Bíblia sempre fala da morte nesse cenário ligado ao momento pós-pecado. O que a gente pode perguntar é se haveria algum momento em que você teria algum passamento para a realidade diante de Deus ou não, né? Possivelmente não. A morte parece ser realmente um desdobramento dessa relação de ruptura que atinge todo o cenário que envolve a criação. Excelente. Obrigado. Mestre, uma pergunta aqui que é muito comum. Os filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens em Gênesis e daí saíram os gigantes, eles eram gigantes, esses gigantes dos filhos de Deus, ali logo, um pouquinho antes da narrativa da Arca de Noé, eles eram gigantes como os Néflins ou eles eram gigantes homens poderosos? Qual é a sua visão para esse texto em particular? Então, o texto de Gênesis 6 fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e escolheram para si aquelas que lhes agradaram e tiveram então filhos e falam que nasceram aqueles que foram homens de renome, de poder na antiguidade e menciona a partir do verso 4 que existia lá os Nefilins que algumas versões traduzem por gigante. Nefilim é uma palavra que significa literalmente caídos que vem do verbo Nafal e aí a gente vê que o sentido dessa palavra original é essa e depois mais pra frente Números 13 aparece com o sentido de pessoa de alta estatura e a septuaginta tradução grega quando traduziu do hebraico chamou esse pessoal de gigante. Agora o que os estudiosos têm entendido? Alguns falam não, são os descendentes de Sete com as mulheres descendentes de Caim. É muito estranho que uns sejam chamados filhos de Deus e outros filhos dos homens isso é um pouco artificial naquele contexto a outra ideia é que os anjos se envolveram com as mulheres mas isso é muito estranho porque além de ser uma ideia muito mítica perto do jeito pagão de pensar imaginar que teriam nascido seres híbridos será que eles procriariam e Jesus já deixou claro que o forte dos anjos não é casamento eles não se casam nem se dão em casamento então é estranho esse pensamento talvez pela leitura indevida de Judas 6 e 7 segundo a Pedro 2 4 é que as pessoas fazem essa associação então pra mim faz mais sentido entender que esses nefilins são na verdade o resultado do fato de homens poderosos que tomaram pra si várias mulheres qual que é a lógica disso é que a palavra Deus tem um sentido de força de poder você pode ver isso no salmo 29 nem sempre filhos de Deus necessariamente vai desembocar na ideia de anjo então parece que eram gente de muita expressão e poder o texto inclusive diz em baixo que se tornaram homens de renome da antiguidade e tal e qual é o problema deles é que eles escolheram mulheres para si o texto na minha maneira de entendê-lo está falando dos primeiros arentes isso tem um significado especial em Gênesis porque Deus cria Adão e Eva o primeiro casal homem e mulher e você vai ver daqui a pouco na geração de Caim você tem o Lamec tem duas mulheres Ada e Zilá e aí você tem a imoralidade associada a bigamia quando chega no dilúvio você tem o primeiro exemplo nítido de poligamia eles escolhem as mulheres que lhes agradaram é estranho imaginar que as filhas de Caim são bonitas e lindas e as outras não e que só o pessoal de sete escolhe e fica o negócio que não encaixa então nesse sentido se encaixa com a lógica do argumento em Gênesis e se encaixa ainda com essa questão de que eles eram gente poderosa e provavelmente a palavra gigante surgiu exatamente deles serem socialmente expoentes e poderosos e fortes que parecem ser o sentido essa parece a maneira mais adequada de entender o texto sim parece a maneira mais equilibrada sem um malabarismo hermenêutico sim concordo com o senhor pois é essa foi a pergunta da Pâmela firmo o Euler ele tem uma pergunta é forçar demais a barra fazer a ligação entre a confusão das línguas Zimbabéu e as línguas de Atos as línguas de Atos capítulo 2 essa geralmente essa ponte que é conectada ela é uma ponte forçosa ou ela realmente traz um significado até porque ela nunca na Bíblia é lida desta forma o senhor acha que isso é possível? depende de que lado da estrada você está se você pega uma rua você tem que ver se é contramão ou não então se alguém lê Gênesis 11 e fala olha aqui tem Atos aí não tem porque Gênesis não tem nem ideia do que está em Atos agora Atos sabe que tem Gênesis então o relato a partir de Atos 2 faz todo sentido por quê? porque o Pentecoste é o reverso de Babel porque no caso porque quando você tem no Novo Testamento grande parte da discussão é uma retomada do elemento ligado ao aspecto primeiro a criação o estado original do ser humano e a retomada e aí você tem esse trecho de Gênesis de 1 a 11 que mostra a criação a queda e a derrocada então quando o Pentecoste acontece o que ele é? em vez de ser um movimento de baixo para cima como foi Babel ele é de cima para baixo em vez de ser movimento da carne é movimento do espírito em vez de fazer com que haja a fragmentação da unidade humana que foi para o mal ele é a anulação dessa fragmentação em nome de uma unidade maior do espírito então com certeza você tem aí um leque porque esses Lucas e os apóstolos eles sabem muito bem como é que é a história bíblica e por isso tem toda a pertinência essa conexão essa relação muito bom vou usar essa sua analogia da contramão excelente fácil percepção a última pergunta aqui sobre o livro de Gênesis é do Gleiner e ele queria saber e aí de repente o senhor pode nos ajudar mesmo nesse sentido até pelo seu conhecimento arqueológico muito tem sido dito sobre as descobertas relativas à Arca de Noé dela ter repousado na Ararat e de que existem vestígios então volta e meia a gente encontra relatos sobre possíveis vestígios reais isso existe mestre realmente algo sólido foi encontrado acerca da Arca nós não temos nada que seja oficialmente definido e conclusivo em relação a isso primeiro a gente tem que tomar um cuidado porque assim existe um pessoal que tudo que houve quer negar e tem pessoal que é o contrário e mesmo que não tenha achado nada eles dão um jeito de encontrar e colocar lá e aí a gente não pode nem para um lado nem para o outro o que acontece existem várias montanhas montes na região montanhosa do Ararat a Bíblia diz que a Arca parou lá não sabemos exatamente onde agora isso já foi há muito tempo atrás essa Arca é de madeira ela é de madeira o hebraico gofer se preste e então imaginar que a Arca está a Arca tinha 135 metros de comprimento por 22,5 13,5 de altura então assim seria uma coisa muito visível nítida e o que acontece sai aquelas coisas que ninguém consegue definir foi achado por um grupo de chineses não sei aonde aí diz que uma equipe russa muito tempo atrás achou e depois escondeu olha eu tenho certeza eu conheço bem o o ambiente arqueológico no na região do oriente próximo eu vou dizer uma coisa se o pessoal achasse que tem alguma coisa pode significar isso eles já teriam colocado bilheteria e chamando todo mundo lá pra ver eles fazem até quando não é verdade imagina quando tem alguma possibilidade de ser então é um pouquinho exagerado a gente imaginar do ponto de vista da arqueologia tecnicamente assim a gente não tem nada concretamente que pode ser definido não podcast exegese e exposição exegese on demand para você xalão aqui é o devinson pinhol e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas então se você está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal existe algum encontro arqueológico algum tipo de vestígio arqueológico dos patriarcas existe algo que ficou dos patriarcas de Gênesis que ainda perdura até hoje existe algum túmulo algum tipo de localização que encontraram algum vestígio mestre vamos lá alguém colocou uma pergunta aí falando que Jeremias escondeu a arca só para ninguém se perder nós estamos falando da arca de Noé Jeremias tem a ver com a arca da aliança então só para a gente ficar na mesma arca para não se perder então é o seguinte a era patriarcal tem que lembrar que a bíblia fala o que dessa era fala de Abraão de Isaac e de Jacó quem são essas pessoas são indivíduos pessoas com os seus limites e a sua simplicidade não estamos falando de um rei de alguém que fez uma coisa assim grandiosa então é muito complicado você querer achar aspectos específicos de um indivíduo que viveu há quatro mil anos atrás e que tem pertinência na história da revelação mas não na história geopolítica da época apesar disso é importante destacar que muita coisa ligada ao ambiente patriarcal ela veio à tona nos anos mais recentes por exemplo o pessoal estudou bastante a região da cultura mesopotâmica antiga do mundo sumério do mundo acadiano e nós temos vários elementos paralelos à bíblia inclusive histórias ligadas ao contexto da criação do dilúvio como enuma elixe epopeia de gilgamesh e assim tem uma relação diretamente com o texto do bíblio como também costumes por exemplo a cultura de nuse nós descobrimos lá que quando uma mulher não conseguia ter filhos ela usava a serva dela para ter filhos por meio dela é uma cultura semito-ocidental próxima dali a bíblia fala em vênese 14 14 que abraão na tentativa de salvar o seu sobrinho ló da guerra que houve entre os quatro e os cinco reis ele perseguiu com os 318 nascidos em sua casa até dan e a localidade de dan foi achada pela arqueologia mas não só a localidade a construção da porta da cidade da época de abraão então um negócio muito interessante é feito assim de tipo adobe é muito cru que está lá então você tem elementos desse mundo patriarcal que evocam essa realidade e que tenha paralelos linguísticos literários e antropológicos que pode dizer para a gente que essa realidade do mundo patriarcal não pode ter sido uma coisa feita na base do vazio do nada tem um fundamento que ajuda a entender muito muito bom muito bom última pergunta do Gênesis a gente está esticando um pouquinho o Gênesis mas mestre como é que a gente entende o sacerdócio de Melquisedeque o sacerdócio ao Deus Altíssimo do ponto de vista revelacional tendo em vista de que a gente compreende que a narrativa de Abraão estabelece um eixo revelacional concreto de onde Deus faz seu povo a partir dali como é que a gente pode ter uma leitura equilibrada de Melquisedeque tendo em vista o papel que ele ocupa ali que nos remete a ideia de estarmos falando do mesmo Deus como é que a gente pode ler Melquisedeque do modo certo Deus então se revela a mais pessoas mas ele escolhe Abraão como é que podemos ter uma visão equilibrada acerca de Melquisedeque é importante destacar que Abraão digamos assim não era crente Abraão está vivendo na Mesopotâmia e tanto a Bíblia como a própria tradição judaica enfatiza muito bem que a família de Abraão era idólatra Josué 24 verso 2 diz que os nossos antepassados adoravam outros deuses além do rio e segundo a tradição judaica o pai de Abraão Terá era fabricante de ídolos então Deus se revela Abraão esse é o desfecho de Êxodo 11 de Gênesis 11 quando tudo está perdido pós-Mabel e a gente não tem o que mais esperar e disse então o Senhor Deus Abraão Deus vai atrás e a finalidade de fazer a sua aliança e de buscar essa relação de amor e parceria na direção redentiva que a gente encontra na Bíblia aí quando o pessoal tem muito esse negócio de fazer leituras do Novo Testamento para dentro do Antigo então o pessoal diz bom se surgiu alguém diferente lá com o Melquisedeque só pode ser Jesus é o anjo do Senhor tal mas o texto não abre muito esse caminho lá ainda que o Melquisedeque quer dizer o meu rei de justiça a gente vai ver que o texto parece indicar o seguinte que Abraão encontra alguém que teve algum conhecimento diferenciado de Deus e que é um sacerdote que descobriu que entre os diversos deuses havia um Elion um Deus altíssimo uma perspectiva enoteísta o que sugere para a gente o Deus que atua na aliança específica por meio de Abraão é o Deus que atua fora da aliança também porque ele é o Senhor soberano sobre tudo nesse sentido Melquisedeque tem um conhecimento a respeito de Deus que é reconhecido por Abraão ele não faz parte do povo judeu que se inicia em Abraão com o hebreu e mesmo assim ele é esse sacerdote que o abençoa e ele é reconhecido no texto de Gênesis o interessante nessa história é que quando chegamos no livro de Hebreus e você tem judeus ouvindo falar de quem Cristo é não é difícil convencê-los de que ele é o novo Moisés porque ele é o profeta que haveria de vida e ele é o Messias também não porque ele é descendente de Davi mas falar que ele perdoa pecado e que ele exerce função sacerdotal em nosso favor aí não tem condições porque o sacerdote tem que ser da tribo de Levi e Jesus não é da tribo de Levi aí o que é interessante é que o livro de Hebreus diz não espera aí nosso primeiro pai Abraão reconheceu um sacerdócio que não é o Levítico que não precisa de genealogia e portanto nós vemos isso no próprio livro de Gênesis e além disso esse sacerdote nem digamos assim pensando no contexto judaico nem judeu não era então nesse sentido legitima essa ação de Deus na esfera do mundo além da realidade judaica como também define esse sacerdócio que não precisa de genealogia parece que esse Melquisedeque tem mais especificamente essa função no cenário bíblico muito bom muito bom é o que o senhor falou olhando de lá da ponta para trás a gente entende Melquisedeque porque ele entra em cena apontando para aquilo que Cristo precisaria usar mesmo então muito bom mestre muito bom eu vou dar um pulo aqui para o livro de Levítico a Samara que é nutricionista mandou a pergunta sobre como é que a gente pode interpretar essa separação de animais puros e impuros próprios e impróprios para consumo do povo de Israel se ela aparentemente talvez não pareça se distinguir pelo aspecto sanitário e higiênico apenas como é que a gente pode ter uma leitura equilibrada razoável ou até bem certeira sobre o porquê dessa separação de alguns animais sim outros não para consumo o conceito dentro de Levítico está associado com o Deus da vida em oposição ao mundo pagão associado à morte no mundo pagão havia uma uma atração mórbida pela questão da morte você vê que no Egito a vida toda é pensar em como sepultar o grande faraó e viver nessa dimensão o tempo todo aí Deus se revela e tudo aquilo que nessa digamos assim perspectiva mais ampla integrada da realidade que existe em Levítico tudo que se associar de uma maneira ritual ou higiênica ou cultural antropológica com essa relação mundo pagão morte e esse politeísmo ele é rejeitado como ponto de identidade da comunidade e sua relação perante o Deus da vida aí você entende por exemplo algumas coisas muito interessantes por exemplo todo homem e a mulher que deixa que sai o fluxo do seu corpo ele está numa situação de impureza por quê? porque a semente masculina e a semente feminina que eram para a vida se tornaram em morte toda vez que alguém tem algum fluxo que sai do seu corpo e alguma ferida que se abre essa ferida que é lepra ou que atinge a casa como mofo é ameaça a vida e esses animais por que que eles estão associados com a morte? os animais proibidos são essencialmente ligados à morte todo animal que mata carnívoro ele é proibido todo animal que tem uma relação por exemplo com o lugar impuro onde os mortos estão que é o chão todo remes asher romets al haaret todo bicho que se arrasta pela terra todas essas coisas estão associadas à morte e até aquilo que a gente lê não entende por exemplo por que que não pode cortar o cabelo no canto da cabeça? porque aqui o cara ia cortar com facas muito limitadas no passado ela atingia a têmpora o cara morria por que que você não pode cozinhar o cabrito no leite da cabra? porque provavelmente era algum ritual pagão cananeu envolvido com coisa como eu falar pro brasileiro não pode comer galinha preta com farofa junto com charuto e cachaça o cara vai entender o que eu tô falando então essas associações o livro de Levítico toca nessa questão de higiene e saúde sim mas num ambiente mais amplo e contextualmente onde nós temos inserido os aspectos rituais e antropológicos locais no sentido em que o Deus com quem eles se relacionavam não era um Deus que exigia sacrifício humano não era um Deus que tinha associado com a realidade da morte era um Deus que dava a vida porque o mundo pagão tinha essa dinâmica de estar entre o culto de fertilidade que era a celebração da vida que era mais ou menos um carnaval e ao mesmo tempo a relação problemática com a morte aí a revelação de Levítico traz um desdobramento muito diferenciado e que não tem pertinência na sequência do novo testamento no ponto de vista soteriológico e ritual porque é tudo se cumpriu plenamente em Cristo mas o seu princípio geral de preocupação com o bem-estar de vida como referência primeiro na direção da higiene de saúde ele é uma referência a ser considerada entendi seria equivocado então se eu dissesse que talvez o princípio apologético de defesa da compreensão de Deus ali naquele contexto norteia então essa escolha de alimentos seguido de um princípio higiênico então sim é um princípio para a vida é um princípio para a manutenção da vida tanto é que você vai ver que na Europa quando teve muitas pragas que matavam as pessoas os judeus que se lavavam frequentemente por ordem da lei tinha uma resistência muito maior por causa do seu conceito baseado ali agora veja que a lei é dada num determinado contexto num determinado ambiente num cenário macro cultural e há elementos que nós não temos todos à nossa disposição o maior estudioso de Levítico do mundo é um estudioso chamado Jacob Milgron seu comentário de três volumes é uma coisa assim de mais de duas mil páginas e os detalhamentos que se apresentam ali em alguns casos a gente consegue entender o cenário mas em alguns casos a gente fica sem saber a motivação por trás do mandamento não dá pra gente pegar o mandamento de Levítico e jogar ele diretamente aqui por causa dessa questão do cenário mas o princípio por trás do mandamento você entende a mesma coisa se eu falar não corte o cabelo no canto da cabeça um judeu ortodoxo faz isso ele deixa aquelas coisas aqueles caixinhos pendurados mas será que a ideia é deixar a caixinha pendurada qual que era o elemento por trás daquilo ali aí você entende a razão de ser do mandamento entende que o princípio de vida sim faz parte dessa realidade bom Mércio obrigado ainda temos alguns minutinhos aí dá pra gente fazer algumas perguntas ainda vamos lá enquanto o negócio não cair não vai ter que segurar em nome de Jesus tem uma sequência de perguntas aqui que é interessante do ponto de vista da revelação de Satanás do ponto de vista de como ele é revelado no Velho Testamento o Anderson Diego o Glenner de novo também perguntando se as percepções acerca de Satanás do inimigo em Ezequiel 28 Isaías 14 e até mesmo aquela compreensão que temos em Jó Ezequiel 28 Isaías 14 são sobre Satanás Satanás ele é plenamente compreendido no Velho Testamento então digamos lá sim e não vamos lá responder a coisa assim primeiro é o seguinte tem que entender Satanás numa visão mais ampla Satanás não é só a criatura do mal Satanás é um ser criado por Deus e como ser criado que não é o Deus do mal ele tem a limitação que Deus estabelece sobre ele aí você entende o livro de Jó no dia em que os filhos de Deus foram comparecer perante ele veio Satanás e disse como é que Satanás está no céu? mas ali o enfoque é Deus como Senhor do Universo e todos os seres desse mundo espiritual perante Deus Satanás aparece e ele já mostra um comportamento meio esquisito e estranho né a maneira como ele conversa com Deus como ele questiona em relação a Jó e esse esse elemento inicialmente como a gente falou em revelação progressiva não apresenta Satanás Satanás ainda como um arco inimigo do povo de Deus e do projeto divino quando os hebreus judeus passam pelo mundo persa que era o mundo dualista que acreditava num Deus do mal isso que é uma coisa importante de entender as perguntas da Bíblia elas tem que fazer sentido no contexto porque ninguém responde uma pergunta que ninguém está fazendo quando eles têm contato com essa ênfase vem uma resposta da Bíblia será mesmo de fato que existe um Deus do bem um Deus do mal por que que Isaías vai dizer que eu crio a luz eu crio as trevas porque quer dizer que Deus é o Senhor de tudo não existe um princípio do bem um princípio do mal igualmente poderosos lado a lado aí vai aparecer o fato então de que existe esse esse ser que se opõe a Deus e entra numa rota de colisão e no Novo Testamento isso é explicitado amplamente numa revelação completa exatamente depois desse ambiente do cativeiro babilônico que isso se define com mais clareza aí você vai ver que Apocalipse vai dizer que Satanás é a antiga serpente faz a relação direta a conexão agora o que dizer de Ezequiel e dizer Isaías 14 e Ezequiel 28 lá o texto não está falando veja bem do ponto de vista exegético agora nós vamos abrir o quebra-cabeça vamos olhar só a peça que está lá está falando do rei de Tiro e do rei da Babilônia e esses reis eram monarcas poderosos eles se orgulharam tanto é que termina o texto Ezequiel 28 você vai ler continua falando Ezequiel Isaías 14 também porque no mundo do ambiente profético o Deus que se revelou a Israel é o Deus que também é o Deus que tem domínio e controle sobre as nações e os monarcas pagãos que se diziam poderosos e tinham a sua prática fundamentada no seu Deus e na sua religião são motivo do julgamento divino então ali a condenação e a palavra é sobre esses monarcas aí nós vamos agora sair do quadrado do nosso quebra-cabeça e ampliar para ver isso na relação teológica maior a gente deixa um pouquinho aqui a exegese da teologia bíblica e vai ver o quadro teológico amplo lá na frente a gente vai descobrir que um monarca um rei não é só um rei ele é uma pessoa no mundo antigo não tem uma separação entre o mundo da astronomia o mundo da política o mundo espiritual está tudo interligado o faraó ele é um rei mas é uma divindade então quando se pergunta sobre o rei de Ciro da Babilônia a pergunta é qual é o poder subjacente por trás daquela atitude de orgulho o antideus que inspira essa criatura que está lá espiritualmente só pode ser o poder satânico por isso em um apocalipse você vai ver que nós temos uma associação de Roma com o imperador romano com o Egito e Babilônia então a gente pode dizer o seguinte do ponto de vista uma teologia completa quem está por trás desses monarcas perversos é uma inspiração satânica ainda que do ponto de vista exegético nem Ezequiel nem Isaia estão querendo explicitar porque eles estão em um determinado momento da história da revelação onde essa discussão não é pertinente bom melhor explicação que eu já recebi disso obrigado mas a gente está indo para o finzinho e agora estamos no primeiro livro de Samuel e tem duas perguntas aqui que se comunicam uma é sobre o primeiro livro de Samuel capítulo 16 verso 14 sobre o espírito mal enviado para atormentar Saúl se Deus pode enviar um espírito mal para atormentar e no caso de 1 Samuel 28 sobre a profecia recebida por Saúl diante de uma necromância que aparenta se cumprir diante de uma pseudo-aparição de Samuel essas duas perguntas da Sônia e da Pâmela elas se comunicam dentro de uma ideia onde nos parece que ué mas pode isso pode né Deus pode enviar o espírito o espírito do mal também faz revelação como é que a gente lê isso mestre então o texto vai dizer para nós lá que foi enviado da parte de Deus que é exatamente a expressão hebraica né e o que que é isso nesse ambiente histórico do antigo testamento o foco não é muito discutir demonologia então isso é um pouco assim peculiar diferente né pode ser numa situação única diferente que a gente possa dizer que Deus entrega Saúl aos descaminhos do seu coração e abre né uma situação de falta de proteção espiritual e envia realmente uma espécie de demônio que vem atormentá-lo e isso está ligado a uma visão do poder soberano de Deus os demônios e satanás não agem como querem até onde Deus permite né é como um cachorro bravo que está preso na corrente né ele só vai até onde a corrente é permitida mas existe uma outra possibilidade que espírito mal pode significar espírito que causa problema e sofrimento seria uma espécie de espírito arruinador por exemplo o anjo da morte que assim a gente chama né que é o destruidor que em êxodo mata os primogênitos do Egito ele é um mensageiro de Deus para trazer julgamento dor então o espírito mal não que ele seja maligno perverso mas mal no sentido de causar sofrimento o espírito que traz ruína porque o que vai acontecer na vida de Saúl Saúl rompe com Deus perde a sua relação de sintonia com Deus e entregue aos seus descaminhos e nesse sentido o espírito vem sobre ele como uma ação de julgamento divino uma espécie de ser angelical e cai sobre ele de maneira significativa né nessa conexão aqui o Christian está perguntando da relação de 2 Samuel 24 com 1 Crônicas 21 muito interessante a pergunta e é muito pertinente porque 2 Samuel 24 diz que foi o Senhor que a ira dele se levantou contra Davi e ele levantou o recenseamento Crônicas fala que foi Satanás é verdade muito interessante em última instância tudo que vai acontecer na Bíblia tem que ser a partir da referência divina porque o Deus é o Deus único e soberano não tem nada então o que acontece muito seguramente o coração de Davi se afasta de Deus e Deus na sua ira que é a sua reação contra o nosso pecado entrega Davi ao seu próprio caminho e Davi se enche de vangloria e quer saber o tamanho do seu poder ao mesmo tempo em que isso acontece quando lá em Crônicas nós vamos ter uma reedição desse livro a partir de uma teologia ampliada em função de uma percepção mais profunda do mal o texto vai dizer que foi Satanás pergunta é foi ou não foi claro que foi ampliando o leque dentro dessa permissão soberana de Deus Deus permite uma ação do mal de Satanás sobre a vida de Davi ao mesmo tempo em que ele é o gestor geral dessa história então ao mesmo tempo você tem essa ingerência suprema de Deus e essa ação de Satanás na vida de Davi que leva então os relatos eles são complementares a partir de um enfoque de um elemento maior no caso de 1 Samuel 28 ali nós vamos ter um caso mais difícil porque a a necromante lá ela recebe Saul e a discussão é se foi Samuel ou não foi até por conta da profecia né lendo o texto hebraico diretamente tá mais a leitura mais natural sugere que foi Samuel e isso deixa a gente preocupado né mas como assim como pode ter sido Samuel primeiro a Bíblia diz que é proibido fazer isso ela não diz que é impossível então se tem uma proibição quer dizer que alguma tentativa de conexão com quem tá do lado de lá é uma coisa vamos dizer palatável né depois parece que a mulher tá tratando com alguma coisa que ela não conhece ela levou um susto ela cai pra trás ela descobre ela não parece estar no controle daquela situação né então aquilo surpreende ela de uma maneira bastante inusitada e aí a gente vai descobrir então que o texto diz simplesmente Samuel falou Samuel falou né e aparece o verbo hebraico yadá que significa entendendo percebendo que era que era Samuel né aí nós temos a resposta que vem ali da conversa de Saul no entanto no final realmente é meio problemático porque as profecias dadas pelo dito Samuel Samuel não se cumpre na sua totalidade uma delas é amanhã você e os seus filhos estarão comigo eles estarão mortos né então o texto não fecha eu pessoalmente não tenho certeza se foi ou não Samuel e porque o texto não é um ponto de dificuldade significativo mas supondo que a solução mais adequada seja de que foi Samuel isso de maneira nenhuma abala minha fé e nem legitima qualquer prática mística que sugira que eu deva fazer isso de qualquer maneira isso é indevido é incorreto e é proibido e não tem nenhuma aprovação em nenhuma parte da escritura amém amém Mestre a gente está terminando mas passou muito rápido foi maravilhoso foi de deixar vontade para entrar no novo testamento já estou tentando dar uma beliscada para um outro dia mas antes de terminarmos o senhor falou tanto sobre o Deus soberano o Deus que está sobre todos nós sobre todas as ações e por detrás por diante e por sobre de todos os personagens bíblicos o senhor nos deixaria uma palavra acerca do que estamos acometendo hoje a pandemia às vezes as pessoas batem na boca para dizer que Deus tem alguma coisa a ver com isso e como é que o senhor pode então nos trazer aí uma hermenêutica final para um olhar para esse tempo e para esse desafio que nós estamos enfrentando antes de terminarmos olha a bíblia nos ensina que tudo que a gente acha que é de um jeito é de outro especialmente no antigo testamento então você vê o nascimento de Jacó e Exaú você vê a fibra de Exaú a relação dele com o pai a aparência fala esse cara tem um futuro e a gente vai ver que Exaú vamos dizer não funciona direito e Deus vai atuar por Jacó você vai ver que uma das pessoas mais espetaculares da bíblia exatamente quem a gente nunca esperaria é Ruth a Moabita que entrega sua vida para salvar sua sogra num tempo em que nem marido ela não tem mais porque morreu e ela se decepcionou com tudo que ela ouviu falar do grande Deus de Israel e ao mesmo tempo quem é a pessoa mais tola da bíblia é exatamente o mais sábio que é o Salomão que se desencaminha faz as piores bobagens e por isso o reino de Vite o sujeito que comete o pecado mais absurdo é o sumo sacerdote Arão que faz o bezerro de ouro que é o único que pode entrar nos santos dos santos o que quer dizer isso pra gente que nós somos péssimos alunos eu não tenho condição de aprender nada da parte de Deus a gente não tem condições a não ser que na sua misericórdia Deus nos incomode e faça a gente sofrer e a pedagogia do sofrimento divino significa de nos lembrar da nossa limitação a nossa fragilidade a nossa dependência dele e impedir que a nossa loucura complique a nossa vida em relação no Deus e ao povo então quando Deus resolveu dar uma pisada no freio da história e todo mundo levou um solavanco e está tentando entender onde a gente está é uma oportunidade muito especial da gente talvez ser livrado da nossa prepotência onde nós faremos as piores bobalhas possíveis e no meio da dor e da oração sincera e real a gente entre em sintonia com Deus e só nos cura por causa das feridas que ele faz em nós amém Deus nos abençoe glória a Deus Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a caminhar debaixo dessa orientação é com muita alegria que a gente se despede professor muito obrigado a palavra abençoadora não somente as respostas mas o modo carinhoso gentil com que o senhor acolheu cada pergunta das mais simples às mais rebuscadas muito obrigado se guarda se preserva quero encontrá-lo no segundo semestre lá no Martin Buds então segura a onda fica quietinho estamos juntos vamos lá grande abraço Deus abençoe e um abraço do gato que é um gato que está aí deitadinho Deus abençoe abraço muito bem espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que você pôde aprender aqui das perguntas que foram feitas ao doutor Luiz Sayão e das respostas muito pertinentes que ele trouxe a cada uma delas bom terminamos então o nosso ano e a nossa temporada e o meu desejo é que 2023 seja um ano de muitas bênçãos pessoais para você para sua família também muitas bênçãos em seus estudos bíblicos e Deus nos dando saúde e condições que possamos continuar aqui produzindo todo esse conteúdo para você então feliz ano novo que Deus abençoe a sua vida os seus estudos e conte comigo eu tenho a certeza que nesse próximo ano a bênção do Senhor ainda estará conosco muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida